Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tocha-mosa Comprei um chocalho pra ela Ficou tão bonitinho nela Ela passeia pela prateira Matando um monte de brincadeira Que felizes nós seremos Quando voltes pro meu lado Com teus beijos, os teus beijos Vida minha, que ilusão Sim Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tocha-mosa Colom, colom Colom, colom O leite dela é cremoso O leite dela é cremoso O leite dela é cremoso Esta é a batalha do movimento Esta é a batalha do movimento Três porquinhos desobedientes A mamãe disse que não